Quando abriu o portão, abriu também o meu coração Fácil de querer, que jeito lindo teu Pura sedução foi mergulhar no teu olhar O teu caminhar, o teu sorriso iluminando Quase desabei, quase que o tempo me parou Tua boca murmurando a uma coisa me calou Não faz assim menina, porque eu vou me apaixonar Te pegar no colo e explodir de te amar Não faz assim menina, não faz assim mais não Se eu estiver por perto, vou aparecer Não faz assim menina, porque eu vou me apaixonar E aí Não faz assim menina, porque eu vou me apaixonar Quase desabei, quase que o tempo me parou Tua boca murmurando a uma coisa me calou Não faz assim menina, porque eu vou me apaixonar Te pegar no colo e explodir de te amar Não faz assim menina, não faz assim mais não Se eu estiver por perto, vou aparecer Nem o sonho do portão Não faz assim menina, porque eu vou me apaixonar Não faz assim menina, porque eu vou me apaixonar O vento faz barulho na porta A roupa dança solta no varal Sozinho pelo escuro da casa Devia a vida ter cara no mar Quem sabe a gente agora Não jogue nada fora Quem sabe a gente possa ser feliz Quem sabe agora sós Damos valor pra nós Quem sabe a gente possa até sorrir Tem medo do silêncio e da chuva A natureza morta no jardim Sozinho pelo escuro da casa Devia a vida ter cara no mar Quem sabe a gente agora Não jogue nada fora Quem sabe a gente possa ser feliz Quem sabe a gente agora Quem sabe a gente agora Não jogue nada fora Não jogue nada fora Quem sabe a gente possa ser feliz Quem sabe a gente Quem sabe agora sós Damos valor pra nós Quem sabe a gente possa ser feliz Quem sabe a gente possa ser feliz Quem sabe a gente possa até sorrir Amém. 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 Meu corpo carece de ver Te desenhar, te esquecer Ser abrigo em você Teu corpo parece saber Adivinhar, nem querer Te estranhar, te aquecer Ser abrigo em você Te desejar, te esquecer Ser facinho em você Amém. 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 O banco branco da Rua 3 Rezo pelo Senhor que é tão audaz Por ser moraz em toda vez Rasgo e detenho em falso o motivo do som Tu vou olhar em passo da viver Peço em cada prece enquanto penso Que esconde a lua do céu adentro E me carrego a merecer E me carrego a merecer A lua do céu adentro E me carrego a merecer 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 E me carrego a merecer